Me segue lá no Snapchat pra vocês poderem me mandar perguntas e eu respondê-las em vídeos ou em live streams. É nóis! Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tava falando é o Pigma, bem-vindos a mais um vídeo galera! E hoje vou estar mostrando pra vocês como vocês vão botar nomes em baús, galera! Lembrando, se vocês curtem esses tipos de vídeos de tutorial, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Já estamos quase com 100 inscritos. Será que até o final dessa semana a gente chega até 100? Então vamos lá. Bom, aqui a gente vai precisar dos seguintes materiais, galera. Vamos precisar, obviamente, de um baú, né? Pra botar o nome, né? Aqui, beleza? E de um ovo, qualquer ovo. Recomendo vocês usarem de galinha, galera. De galinha é melhor. Porque não aparece tanto o seu like pra inventar aqui, né? Normal. E vocês vão precisar também de XP, galera. Tanto que eu peguei esse potezinho de XP aqui só pra completar. Vão precisar apenas de um nível, né? Mas como eu sou Ostentation, eu gosto de estar com muito nível de XP. Você vem aqui normalmente, né? Aliás, tem duas formas, né? Porque eu vou mostrar a primeira. Você vai precisar ter um bloco livre embaixo do baú. Um bloco... Nossa! Não, não, não. Pera aí. Pera aí, galera. Deixa eu ajeitar aqui os blocos, né? Porque eu sou um demente mental. Sou um débil mental e não consigo ajeitar esse bagulho aqui. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Beleza, mano. Aqui. Ótimo. Ótimo. Pera aí, mas tem isso aqui. Deixa eu tirar ele. Tá, e fechar isso aqui e botar aqui. Beleza. Agora sim. Aí você vai vir aqui na sua bigorna, vai botar um ovo de galinha aqui e aí você vai botar o nome que você quiser, cara. Vou botar aqui... Deixa eu botar aqui. Pera aí. Deixa eu botar um escódigo loucão aqui da vida. Né? E vamos botar assim... Beleza. Bob Esponja. Tava sua quadrada. Era pra ser amarelo, mas enfim. Vai. Você vai pegar aqui, né? O seu ovo de galinha, normalmente. E... Né? Beleza. Joia. Eu sem querer desligar a gravação, mas enfim. Aí você vai vir aqui e vai botar um ovo... Deixa eu botar no criativo. Pera aí. Pra não perder o ovo. Aí você vem, bota aqui o ovo de galinha, tampa. Aí se você quiser botar outro também, né? Pra completar, aí você vem, tampa. Aí você viu que ficou com o nome, galera. Ficou bem em top. Só que os tranks ficam parecendo ali, né? Tipo, a textura da galinha, tá ligado? Mas fica bem em top, né? Muito legal e realista. Eu recomendo muito que vocês estarem fazendo dessa forma aí. Mas também tem uma forma bem mais simples que você consegue fazer no survival. Que você simplesmente pegar o baú, né? E trocar o nome, simplesmente, né? Você bota qualquer nome aqui. Vou botar sabão. É, tá, serve. Enfim, né? Vamos pegar aqui o meu baú savão. Cadê o baú savão? Cadê? Tá aqui. Cadê? Aí, isso aí. E... Joia, você bota no chão. Você vai abrir aqui. Olha o que tá escrito ali em cima. Olha ali, olha ali. Quem é esse pokémon? Quem é esse pokémon? Savão, galera. Isso aí, mano. Ficou bem legal. Tipo, eu demorei muito tempo pra descobrir isso, tal. Então, deu um grande trabalho. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Caso vocês tenham curtido o like favorito, né? Vamos pegar 10 likes aí nesse vídeo. E vamos chegar a 100 inscritos até o final dessa semana. Se chegarmos a 100 inscritos até o final dessa semana, galera. Eu faço uma live stream, galera. Se a gente chegar até 110, eu faço mais uma live stream. E eu sorteio algum joguinho aí da Play Store. E é isso aí, galerinha. Falou aí. E tchau. Ah, e vê se não esquece do like. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau.